Olá! Sempre quis dar uma volta em um balão? Bem, não precisa mais procurar. Hoje eu vou te levar até o céu. E um pouco além, porque eu posso. Meu balão aqui é feito de um material especial. Então, voaremos o mais próximo possível do espaço sideral. Pronto para o passeio? Pode entrar, então! Recém levantamos voo e estamos na altura média das árvores. Lembra de quando você era criança, escalando todas as árvores que via, fingindo ser um macaco-rei? Ah, bons tempos. Ei, acho que posso ver minha casa daqui. De qualquer forma, estamos subindo ainda mais e finalmente chegamos à altura da árvore mais alta da Terra. Hyperion, localizada na Califórnia. Esta sequoia vermelha tem 116 metros de altura. Oh, o vento aqui é bem forte. Veja como a Hyperion balança. Uma verdadeira árvore titã. Agora subindo mais um pouquinho e estamos olhando para o topo da montanha-russa mais alta do mundo, a Kingdaka, em Nova Jersey, com 139 metros. Também a segunda montanha-russa mais rápida do mundo. Quer dar uma volta nessa gigante? Me conte depois nos comentários. Vou passar essa. Ok, acelerando um pouco, a 343 metros de altura, estamos sobrevoando o viaduto de Milau, na França. Sim, é uma ponte e tem três vezes a altura da árvore mais alta da Terra. Que vista! E eu me pergunto como os carros não são levados pelos fortes ventos que sopram aqui em cima. A 634 metros, chegamos ao topo da Tokyo Skytree, a torre de observação mais alta do mundo. E há coisas a serem observadas daqui, que vou te dizer. Acho que posso ver minha casa novamente dessa altura, mas não tenho certeza. Ok, e agora estamos finalmente alcançando a altura do edifício mais alto já construído, o Burj Khalifa, em Dubai. Ele tem 828 metros, e o céu parece estar mais perto dele do que o chão. Ai meu Deus, minha cabeça está girando um pouco. Passamos agora do ponto em que as coisas criadas pelo homem dominam as alturas, e estamos entrando no reino da natureza. Nosso primeiro ponto de referência são as Cataratas Angel, na Venezuela, a 979 metros. Você sabia que foi este lugar que inspirou a animação Up? Bem, agora você já sabe. Vamos acelerar novamente? Pé na tábua! Hã? O que é isso? Uma gota d'água? Puxa, parece que estamos indo em direção a uma nuvem de chuva. Segure-se em alguma coisa, que vai ser um trecho difícil. Ufa, quase não consegui. Você viu aquele raio? Acabamos de passar por uma nuvem com uma tempestade de verdade. São as nuvens mais baixas, porque são as mais pesadas. Elas podem se formar em praticamente qualquer altura, e desta vez, tivemos a sorte de encontrá-las a 1.370 metros. Ok, passada a tempestade, estamos agora a 1.980 metros, e não dá para ver nada por causa do branco das nuvens fofas por tudo ao redor. É aqui que as nuvens mais baixas se formam, e agora estamos passando por elas. É melhor ainda não tirar a capa de chuva. Não se esqueça, as nuvens são feitas de água. Portanto, essas fofuras brancas no céu são molhadas em toda a parte. Ah, finalmente, estamos fora das nuvens e subimos para o céu claro. Um pouco de descanso. E aqui estamos nos aproximando de uma das maiores elevações do mundo, Mauna Kea, o vulcão mais alto do planeta, localizado na grande ilha do Havaí. E ele está a 4.205 metros, acima do nível do mar. E esse último detalhe é muito importante. Veja bem, sua base, na realidade, é muito mais profunda, e se você contar sua altura da base até o pico, obterá um total impressionante de 10.210 metros, tornando-o não apenas o vulcão mais alto, mas também a montanha mais alta do mundo. Mas agora estamos contando a partir do nível do mar. Então, sem mágoas, Mauna Kea, você ainda é incrível, mas não o rei. Uff, o ar está ficando mais frio e mais fino. Você sente? Quanto mais subimos, mais difícil é de respirar. Porém, a esta altura, ainda há ar suficiente para nós. É só um pouco fresco demais para o meu gosto. Enfim, você vê aqueles pássaros ali? Eles são... patos? Poxa, pensava que os patos não gostassem de altitudes tão extremas? Quero dizer, há muitos morando na lagoa, virando a esquina da minha casa. Ah, bem, a internet me diz que estes são patos reais, e eles podem voar a até 6.400 metros. Essa é exatamente a altitude em que estamos agora. Ah, e há um condor dos Andes no céu, logo acima do bando. Caçando, eu acho. Não vamos estragar tudo e vamos voar mais para cima. Nuvens novamente. Ah, ainda bem que tenho minha confiável capa de chuva aqui. Agora, essas são as nuvens que flutuam mais alto, que ocorrem apenas nas altitudes de cerca de 7.600 metros. Lá embaixo, elas parecem finos lençóis brancos no céu, absolutamente diferente dos acumulados fofos que cruzamos há pouco tempo. Também as encontraremos em altitudes maiores, porque elas podem se formar a até 18.300 metros, mas chegarei a isso daqui a pouco. E, no momento, apresento o alto, poderoso e imbatível Everest, o pico mais alto do mundo, localizado no Himalaia. Estamos chegando ao ápice rapidamente, e, quando estivermos lá, serão 8.848 metros acima do nível do mar. Não há nada além das nuvens que seja mais alto que o Everest. E centenas de pessoas tentam atingir seus picos todos os anos. Infelizmente, nem sempre são bem-sucedidas. Então, aqui estamos, flutuando em nosso balão e nos despedindo do último pedaço de terra que veremos por um tempo. Mas, se você acha que terminamos com todo o resto, provavelmente ficará surpreso. À medida que subimos cada vez mais alto, em breve estaremos cumprimentando... Sim, aqui estão eles, os Grows. Sim, esses pássaros são loucos quando se trata de voar. E subir até cerca de 10 mil metros é uma barbada para eles. E eles são bastante inteligentes também, pois a essa altitude, eles podem facilmente evitar as águias, seus predadores naturais. Imagine subir até o pico do Everest e ver um bando dessas belezuras voando lá em cima. Bem, agora estamos entrando em uma zona perigosa. E temos azar novamente. Proteja-se! Ufa, quase! Veja, 11 mil metros é a altitude que é frequentemente chamada de ponto ideal para aviões. De fato, tem entre 10.700 e 12.800 metros. A resistência e a densidade do ar são perfeitas dentro desses limites. Portanto, os pilotos preferem manter a aeronave aí. E é melhor sairmos daqui o mais rápido possível, pelas mesmas razões. Bom, conseguimos chegar até aqui, sem maiores problemas. E agora, não há quase mais nada acima de nós. A 18.300 metros, como eu disse ali atrás, estamos passando pelo último pedaço de nuvens e... Quando passarmos por elas, teremos deixado a troposfera. Na verdade, sua altitude varia, dependendo de onde você está, sendo as camadas mais altas nos trópicos e as mais baixas nas regiões polares. E, cientificamente falando, deixamos isso quando ainda estávamos na altura de 12 mil metros. Então, agora estamos na camada chamada tropopausa. Você pode sentir que entramos nela porque ficou um pouco mais quente. A tropopausa é uma camada que separa a troposfera da estratosfera. E o ar aqui não fica mais frio com o aumento da altitude. E, finalmente, estamos fora da tropopausa e entramos na estratosfera. O céu aqui é azul profundo e é o mais alto que podemos alcançar com o nosso balão. Na verdade, chegamos ao ponto mais alto em que um humano já voou em um balão de ar quente. Em 2005, um indiano subiu até 21.290 metros, estabelecendo um recorde mundial de altitude e retornando ao solo com segurança depois disso. Não estamos batendo nenhum recorde agora, então, este será nosso destino final para hoje. Basta olhar para a beleza do mundo abaixo de nós. Nuvens rodopiantes, oceanos azuis e tantas coisas para se admirar. Espero que você tenha gostado da nossa pequena viagem. Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe-o com seus amigos. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. E aí E aí E aí Obrigado.